Nós estamos na Festa do Mínio com o Padre Flávio e a gente queria que o senhor falasse um pouco da festa, como foi? Nós tivemos uma festa que inicia semana passada, no dia 13, nós tivemos aí um grande movimento, tivemos vários shows com várias duplas e graças a Deus foi um sucesso, aqueles que vieram trouxeram bastante alegria e vieram com fome também, isso que foi bom, comeram as coliseiras do Mínio o ambiente aqui do Centro de Eventos foi maravilhoso, comportou muito bem todas essas pessoas e nós tivemos essa festa que hoje termina, é o dia 22, nós estamos tendo aí o domingo, certamente, a 4ª, onde nós tivemos a presença da Pela e graças a Deus nós vamos aí terminando com o nosso grande momento de queima de fogos e teremos também a banda HG e o final da festa e graças a Deus recebemos aí o apoio da Prefeitura Municipal, ao nosso prefeito Nath, muito obrigado a Câmara dos Vereadores, todos os vereadores também querem agradecer e também aí a parte do mundo da nossa cidade que trabalha com a questão cultural muito obrigado a todos vocês e os nossos patrocinadores, não, fique com Deus, espero na próxima E as próximas festas, o senhor não quer falar qual é a próxima? Nós temos agora, no dia 4, o Vanderlei Cardoso e aí encerra a minha cota de festa por um bom tempo só agora, em setembro, nós teremos a festa de nossos patrocinadores Obrigada, Padre, sucesso nas próximas Obrigado, peço em vocês Música Eu venho bem de uma criança distante Sou um bom daquele antes E na cena dela seca O meu apagado fala mais que o pensamento Ele vem no nosso tempo Pó e todo em setembro Eu vou portando escada O meu apagado fala mais que é ser humano Eu vou tentando escada prátis Soldado Ale E aí Eu vou portando escada Música 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 Muito obrigado. 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 Muito obrigado.